Santos, Santos, gol! Olá meus amigos, olá minhas amigas, que bom mais uma vez estar com vocês aqui no nosso canal Ivo Morgante Santos FC para falar das coisas do peixe. Hoje teve entrevista coletiva do Marcelo Teixeira e nós vamos falar bastante disso aí daqui a pouquinho. Deixa eu mostrar a camisa, essa é a camisa oficial, você já sabe, a gente está sorteando, você que já entra aqui no nosso canal, você já sabe que a gente está sorteando, eu vou sortear quando a gente tiver mil inscritos aqui no meu canal Ivo Morgante Santos FC, no nosso canal Ivo Morgante Santos FC. Então se você está entrando aí, não é inscrito, se inscreva, tá? E você vai participar também sem pagar absolutamente nada. É um oferecimento, essa camisa é um oferecimento de Minas Betes Sports, que é a maior plataforma de apostas esportivas e jogos do Brasil. Tem o QR Code aí, é só você chegar lá no QR Code, você vai lá no QR Code, você já vai lá para minasbetesports.com, se diverte com responsabilidade, com moderação, vai para os jogos, faz suas apostas esportivas e quem sabe você ganha uma grana, o que é muito bom. Não é ruim ganhar não, né? É bom ganhar uma graninha de vez em quando, não é verdade? Bom, vamos falar do Santos então, porque o Marcelo Teixeira deu uma entrevista coletiva longa, hoje eu vi a coletiva inteirinha. Se você quiser ver a coletiva inteira, dá uma chegadinha no YouTube, né? Aqui no YouTube, e você põe lá, Marcelo Teixeira, 14 de 8 de 2024, você vai ver lá, que vai lá para a entrevista coletiva. Bom, mas vamos falar rapidinho de algumas coisas aqui que o Marcelo falou. Ele mostrou lá, como tem que fazer, como o presidente tem que fazer, sempre para o conselho deliberativo do clube, ele mostrou lá as finanças do Santos, né? O que está acontecendo, onde ele aplicou, onde ele não aplicou, enfim, todas as coisas que circundam aí a administração do Marcelo nesses primeiros meses. Aí falou detalhadamente da Nova Vila, e o que ele disse? A grosso modo, ele disse o seguinte, tem coisas que o Santos precisa que a W Torre faça. O Santos já contemplou a W Torre com tudo que a W Torre pediu, muitas coisas que o Santos pediu, a W Torre já fez, inclusive que já resolveu aquele problema que tinha das cadeiras cativas, dos camarotes, né? Que as pessoas têm nessa Vila Belmiro agora, e que terão, claro, evidentemente, na Nova Vila Belmiro, mas tem outras coisas tantas lá que têm que ser resolvidas. Primeiro, o dinheiro de um Naming Rights, por exemplo. Aliás, o Santos, já estão dizendo aí que o Santos tem um... fechou com uma empresa para o Naming Rights, eu só vou falar disso na sexta-feira, porque o Marcelo vai falar disso na sexta-feira, e eu tenho uma opinião sobre esse Naming Rights, especificamente sobre esse Naming Rights, e eu vou externar a minha opinião na próxima sexta-feira. Aí ele falou de algumas outras coisas que são importantes, por exemplo, a propriedade do terreno do Santos, ali da Vila Belmiro, tem que continuar sendo do Santos, que daqui a pouco entra aí a W Torre, dizendo, não, mas eu construí aí em cima, e tal, não tem nada no contrato, agora vamos dividir esse terreno, sei lá. O Marcelo está certo, tem que se cercar de tudo, né? E falou de outras coisas também, que o Santos está pedindo para a W Torre, a W Torre tem um prazo para responder para o Santos, e isso vai rolando aí. Aí, em determinado momento, perguntaram para o Marcelo, como torcedor, você quer a nova Vila Belmiro? Ele falou, como torcedor eu quero a nova Vila Belmiro, mas como presidente eu preciso me cercar de todos os detalhes para que no futuro não venham dizer que eu fui o presidente que complicou a vida do Santos, não fazendo um bom contrato com a W Torre para a nova Vila Belmiro. Porque é um contrato, gente, de 30 anos. É, não é um contrato de um ano, dois, não, é um contrato de 30 anos, gente. Isso precisa ser muito bem visto, realmente. Bom, falou de outras coisas, falou de contratações, não disse se vai trazer mais jogadores agora nessa janela, não falou de nomes, disse que não ia dizer de nomes, enfim. Falou especificamente, quando falou do elenco, e ele pontuou dizendo que todos os jogadores que vieram, ou em sua maioria, os jogadores que vieram, não tiveram custo para o Santos. Jogadores que já estavam fora dos seus clubes, né, já não tinham mais contrato com os seus clubes, exceção feita ao Patrick, que foi um pedido do Carilli e do Galo, e o Santos comprou o Patrick. O Santos comprou, né, e o Patrick não jogou até agora. Não rendeu até agora. Não é que não jogou porque o Carilli não escalou, não rendeu até agora, não jogou bola até agora. E ele disse que perguntou para o Carilli, o Carilli disse que o Patrick está treinando bem, e que, e aliás, foi um pedido, né, do Carilli e do Galo, e que, taticamente, nesse momento, ele não, ele não quer o Patrick como titular. Ele tem outra definição tática para o time. Mas ele coloca de vez em quando o Patrick, mas não apresentou nada até agora. E esse cara jogou uma bola fina, o fino da bola, quando estava no Internacional de Porto Alegre. É uma coisa inacreditável, né? É, mas é assim mesmo, né? Bom, e aí, falou de outras coisas, né, falou, falou da, da, da torcida do Santos, agradeceu a torcida que está junto com o time, está lotando a Vila Belmiro, é, isso é muito importante. Claro que lotando a Vila Belmiro não dá uma boa renda, porque é 13 mil, 12 mil, 10 mil pessoas, 11 mil, que cabe ali na, na Vila Belmiro, né? Mas, falou do Pacaembu, né, falou que o pessoal da Alegre, que é a concessionária que, que está reformando o Pacaembu, que vai tocar o Pacaembu, e que era o Santos na inauguração do Pacaembu, e disse, e disse, textualmente, que o Pacaembu, ele quer que o Pacaembu se torne a segunda casa do Santos. E, claro, eu como torcedor quero também que se torne a segunda casa do Santos. E se a Vila Belmiro for demolida para construir a outra, o Pacaembu teria que ser a primeira casa do Santos nesse, nesse espaço de tempo. e continuar depois, dar continuidade a bastante jogos no Pacaembu. O Santos tem uma torcida enorme na capital, que vai lotar o Pacaembu e todos os jogos que o Santos fizer lá no estádio municipal Paulo Machado de Carvalho. Bom, gente, é isso aí. A coletiva, é o que eu disse, a coletiva completa está no YouTube, é muito grande, tem muitas coisas que ele falou, mas, em resumo, algumas coisas importantes eu pontuei aqui para vocês. tá bom? Estou lá na Vila no sábado, nós vamos ganhar do Havaí. Tenho certeza absoluta, amanhã eu volto para falar um pouco do Peixe, um pouco do Tibi, um pouco do Carilli, dos jogadores, enfim, dos treinos do Santos. Tá bom? Um grande abraço! Santos! 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 Go! Agora quem dá a bola